Agora é o gás, viu? Agora é o gás, vocês tem que sair, mano. O gás já começou a andar. Vai pra cá, ó. No I-5. Vai pro I-5, vocês. Eu tenho que ir embora? É, vai pro I-5. Não, vai pro portal. Vocês vão incluir I-5, vocês vão extrair. Não, nesse portal vocês vão entrar numa missão. Tem que ser nesses azulzinhos. Tem que ser nos azulzinhos. É, por aqui, ó. Ué, se eu já saí do time, não dá pra me marcar pra vocês. Abre o mapa, é I-5. Do lado direito. Onde tá marcado aí, ó. Tem um cara azul saindo. Tá marcado. E aí O que é isso? 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 3, abre ela para você ver! Tem temporada 4! É esses aí, Economia, Contrato Social e Modo. Ah, tá. Conclua contrato de Caçada de AVV ou Procurada! 19 de 20. Só falta um! Compre itens em três estações diferentes, em uma única partida! Essa daqui eu não fiz Só completei 3 Eu completei 3 pra você né Mano O Julio ainda tá falando mano É só comprar a placa É só comprar a placa mano Mano Eu queria me juntar Ao teu grupo pra poder limar o free killer Mas tu é chato pra caralho Mano acho que eu vou me aliar no free killer é mesmo Nossa Interrogue inimigo É então pô Tu não lembra que eu falei ontem O papo é ficar interrogando os caras Eu vou interrogar todo mundo nessa partida agora Para de me morder Pela da pô A gata Ela tava aqui deitada do meu lado E esbarrei nela Ela me violentou Nossa conclua 20 partidas de saque Eu só tenho 4 Que porra de FIFA Não Você é louco mano Não porque eu deletei FIFA Não dá nem pra instalar aqui no videogame Eu acho que ele não aceita não A Cipher Tablet É realmente necessário Para quite a few missions Eu estou fazendo a mission Onde você precisa de 20 Zombies Com a Sentry E depois 10 Mercenaries Agora as você vê O screen A Cipher Tablet Vai spawn As soon as eu Kill a última Mercenaria Que eu preciso Para minha mission Agora por qualquer motivo Let's say Let's say You don't get A Cipher Tablet Let's say You exfil Or you go away Do something else But you move on To a next mission Because you couldn't find It If you do need To re-get it All you have to do Is make sure You have that Mission selected And then just Simply do the last Step that you Was required Before Get the Cipher Tablet So let's say For me If I didn't end up Getting the Cipher Tablet And I exfil And I had to come back Again All I would have to do Is just kill Another 10 Mercenaries With the Sentry Gun e aí o Tem que matar Tem que matar 10 mercenários Com a Sentry Gun Carumber Mano, nunca mais Eu vou na cola do Carumber Eu já tinha falado isso antes Mas eu não vou mais escutar o Carumber O Carumber tem a mesma doença que eu Ele não sabe ler Eu tô falando Eu tô falando do Carumber aqui Tô falando do Carumber aqui Que quando vai passar a porra Dessas missões do zumbi Ele começa a falar, falar, falar Ele faz três vezes a missão Aí depois ele me passa em inglês Como é pra fazer Não tem nada a ver, mano O que ele tá fazendo Nada, nada, nada Eu entrei Sabe quantas vezes eu tô entrando nesses fortes Pra pegar esse tablet? Pelo menos seis partidas a um mês Com o Carumber Mas não é daquele jeito não Que eu falei Não Tu põe uma Sentry Gun E tem que matar 10 mercenários Com a Sentry Gun Quando matar o décimo cai Ah, tá Mas esse deve ser um outro jeito, né? Foi o jeito que tu me mandou lá, caralho Cara, foi o jeito que apareceu pra mim Não sei se ele tava tentando introduzir o inglês dele próprio Que ele inventou Não, os vídeos que eu tava vendo eram vídeos de brasileiros Beleza A gente começou E você termina Oh, o Júlio veio com a gente Oh, deixou uma placa não Oh, deixou uma placa não O que é isso? 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 Não sei... Foi Drone Boba Drone Boba Deitei ali, deitei ali. Comigo foi mais um. Tem mais outro. Ah, acabou minha bala, mano. Que sortudo. Na hora que eu voltei. Na hora que eu voltei, mano. O sniper na casa amarela, lá perto do casão verde. Aquele casão verde grandão lá, do fundo. Perto do azul, dois. Perto do azul, dois. No meio da rua. Carumbé, left. Carumbé, isso. Mais um, tem mais um carumbé. Nossa, que tiro foi esse, mano. Ataque. É três, é três comigo. Derrubei dois. Tem mais um cara inimigo deles lutando. É dois times lutando ali, viu. Eu tenho um selfie sobrando aqui. Ai, mamãe, estou chegando. Ó, liquida a ação aí, galera. Liquida a ação. Ah, mano. Esse sniper, mano. Alguém atira nesse sniper. Vamos matar eles lá, bora. Derrubei um lá. Bora, vamos rushar eles lá. Bora, carumbé. Agora tá querendo em nós. Ah, tá desativado. E ninguém veio comigo, brabo. Junta o dinheiro. Vocês é muito tonto, mano. Olha só, vocês é morrer pro cara. Não, não. Meu Deus, mano. Não faz isso. Tem que fazer a missão de interrogar. No prédio pequeno, tem um no teto. Ajuda, não ganha a escada. Tá ativado, mano. Você tem que puxar, velho. 6 mil vocês têm. Dá pra comprar nós dois. E vocês estão aí luteando. Tem fumaça, viu? Nossa. Que isso, Friki? Nossa, Friki. Nossa, Friki. Tem dinheiro aí, Júlio? Tem dinheiro aí, Júlio? Ele tá vindo da esquerda ou da direita? Não tem ninguém no terceiro andar. Tô vindo dali, time. Tô vindo dali. Um fulano. Tá achando o lugar. Estão atrás da pedra. Estão atrás da parede aqui. É, eu queria melhor dar aqui. Tá aqui. Dois deitados na minha frente. Dois deitados aqui. Vai, time. Rápido. Ah, mano. Vocês... Pra rushar. Esses caralhos não rusha. Joga o negócio antes de pular. Joga o negócio antes de pular. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Tem que ir. Tem que ir. Em cima de ti tem. Em cima de ti tem. Em cima de ti tem. Boa. Aprende com o pai. Tu viu o negócio de quebrar a câmera lá? E o cara pensa que tu não vai. É, pô. É esse papo aí mesmo. O cara pensou que tu não ia voltar e correu. Ficou te preparado e tomou. O bagulho é quebrar a câmera. O cara perde toda a mira, mano. Mano, vou botar a jogar de armaduca. Apesar que as duas estão boas, mano. Isso que é foda. Olha, eu vou dizer que eu não ia acreditar muito não, viu? Pode pegar o papel higiênico que o carambé se cagou nessa, moleque. Ele até matou e ganhou, mas cagou. É, eu também acho que foi sorte. Não, mas foi muito rápido, Júlio. Não dá pra ir, meus homijos. Mas foi 15 minutos, ó. A outra não vai apanhar, vai perder rapidão. Let's try. A outra não vai apanhar, vai perder rapidão. O LA. Tem. Tem os dois. Tu vai comprar o outro?